Deixa eu pegar a carta . 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 O que é que é? ai agora agora O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está muito bem. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, caralho. Please, no! Take that! Ali! Oh, desgraçado! Ali! Oh, caralho! Tasha, you're here! No! No! Oh, I won. Oh, I won! Tasha! I won! Tasha! Oh, I won! Seguid-me. Você não é nada. Oh, cara. Oh, cara. Calmes, graças a Deus. Calmes, graças a Deus. É Xenoc. Calmes, graças a Deus. Consegui. Totalmente aqua. Calmes. Calmes. Calmes, graças a Deus. Calmes. Calmes. Calmes, graças a Deus, Oh! It's straight up! Come on! I killed you! I'm too young to die! Don't let her escape! Do you have a holem, too? Take me! Take me! tf How hurt! Come on! Come on! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?